Vai! É só Madelon ritmado, direcionado pra todas as favelas Vai! Ah, 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 vai! Eu vou ter que penetrar e socar nessa vagabunda Eu vou ter que penetrar e empurrar nessa vagabunda Toma que toma Toma que toma Oi? Toma que toma sua puta Toma que toma sua puta Toma que toma que toma que toma na bunda Toma que toma sua puta Toma que toma sua puta Toma que toma que toma que toma que toma sua puta Ai, caralho Tá na 17, louquei doida no bailão Brotou na ruinha, louquei doida no bailão Vai tomar na xerequinha Vai tomar no bucetão Vai tomar, toma, 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 sessão Vai tomar, toma, 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 sessão Tem balinha doce, lança, deixa ela se envolver Fica louca que eu vou botar Fica louca que eu vou botar Machucar você Fica louca que eu vou botar Fica louca que eu vou botar Fica louca que eu vou botar Machucar você Dá uma quicadinha Fica penadinha Hoje vai tomar sequência na bucetinha Toma, 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 toma Toma, toma, toma aqui o cardinha Toma, 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 toma Toma aqui o cardinha Toma, 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 toma Toma aqui o cardinha DJ índio DJ índio Brota, brota É mais uma do fluxo de rua, carai Vai Pique mandelão Vai Eu vou ter que penetrar E socar nessa vagabunda Eu vou ter que penetrar Empurrar nessa vagabunda Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui sua puta Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma na bunda Toma aqui, toma Uma solution dos e um e des d wel t Brotou na ruinha, louca e doida no bailão Vai tomar na xerequinha, vai tomar no bocetão Vai tomar, toma, 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 toma a sessão Vai tomar, toma, 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 toma a caducadão Vai tomar, toma, 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 toma a sessão Tem balinha do silêncio, deixa ela se envolver Tem balinha do silêncio, deixa ela se envolver Fica louca que eu vou botar Fica louca que eu vou botar Fica louca que eu vou botar Machucar você Fica louca que eu vou botar Fica louca que eu vou botar Tá louca que eu vou botar, machucar você Dá uma kickadinha, vê que é penadinha Hoje vai tomar sequência na bucetinha Dá uma, dá uma, dá uma, dá uma kickadinha Dá uma, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma kickadinha Dá uma, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma kickadinha DJ Ídio DJ Ídio Tito, 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 Tito